Dois dias de pedal, Fabiano Speed e João Vidraceiro. Mais ou menos 35 horas, ontem dia 7 e hoje dia 8. Saiu de Vargem Grande do Sul e chegando em Aparecida. Agora é 19 horas e 46 minutos. Na primeira tacada eles chegaram em Estiva e hoje veio até aqui. Duas pernas de 175 quilômetros mais ou menos. E é isso aí, chegaram, os caras são fera velho. Estou aqui hoje finalizando o caminho da fé, agradecendo a minha família, aos meus amigos, saúde para todo mundo, muito obrigado, agradecendo de coração, muito obrigado por tudo até agora. Eu estou muito feliz pela missão que eu fiz. Se não fossem os meus dois amigos, eu não tinha conseguido chegar aqui. Tudo isso que eu fiz foi para dedicar ao meu Deus, que me deu sabedoria e discernimento. Pedir trabalho para o meu Deus. O meu Deus me deu o dom de executar muitos serviços, muito lindo. Estou aqui feliz demais, sofrimento que eu dediquei ao meu neto, que está para nascer em Lisboa, em Portugal, minha filha. Com 40 anos já vou ser avô. Estou muito feliz com esse presente que minha filha vai me dar. Sou muito grato aos meus amigos que me acompanharam nessa luta. Isso aqui não tem preço, é um sofrimento que foi muito válido. Estou muito feliz com o que está acontecendo. E obrigado ao Josilei, meu parceiro aqui. Galera, pedal 48 horas, foi denominado 48 horas, porém muito menos. 37 horas e 44 minutos. Isso total na estrada. Vamos ver depois, na hora que finalizar, quanto tempo que deu pedalado. A gente pegou essa empreitada aí para ajudar os caras e está vindo acompanhar eles de apoio. E graças a Deus já deu uns 1.100 km rodado aí com o Ninho. E ele mandou bem, mandou bem. Graças a Deus a gente rodou tudo isso até agora e não tivemos nenhuma intercorrência. O tempo todo aí nada aconteceu de mal com ninguém, com nada. Não quebrou nenhum pneu furado, nada, 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 nada. Olho na corrente, calibrar o pneu e couro. E oração. E oração, muita oração. O tempo todo orando, né? A gente orando por eles e eles orando também. A gente orando para cuidar da gente aqui, cuidar da família da gente que ficou em casa. Então, graças a Deus, depois de quase 350 km, partimos ali de Vargem Grande do Sul. Eu coloquei uma proposta para eles para fazer um diferencial. Eles não saíram de Água da Prata. A gente colocou aí quase 30 km a mais aí no percurso deles. Percurso do Eno, assim, deu 20 km lá, deu 1.000 de elevação. 1.000 e pouquinho de elevação. Então, mas é um lugar muito bonito, muito bem atencioso lá. A Wagner e a Silvana, que estão administrando a pousada Dona Cidinha. E excelente lugar para a gente ficar. Tá? É muito bonito, um pôr do sol maravilhoso, uma comida ótima. Obrigado lá ao Wagner e a Silvana. E os demais também que nos recepcionaram pelo caminho. Foi tudo muito agradável, muito bom. Obrigado a todos que oraram por nós e que torceram aí pelos dois. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Valeu, senhor. Amém.